Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês. Opa, caiu meu brinco, perdi a tarraça. Adoro quando isso acontece, não é? É tão bom. Gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui. Antes de mais nada, já vou pedir pra você se inscrever nesse canal, pra você curtir, pra você no final do vídeo deixar um comentário que isso faz toda a diferença pra mim. E ativar o sininho de notificações pra receber sempre quando tiver vídeo novo por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho certeza que esse vídeo era pra chegar até o seu coração. E hoje eu precisava sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês, sabe? Hoje eu queria falar de um assunto que é um assunto mais sério, mas que eu acho que é preciso falar, sabe? Sobre o que a quarentena fez na minha vida, gente. Eu fico nervosa pra falar desse tipo de coisa, sabia? E meu coração começa a acelerar. Tão ruim. Mas então, o que a quarentena fez com a minha vida? Gente, esses tempos aí de pandemia que eu achei que eu nunca ia viver na minha vida. Eu nunca imaginei que o mundo ia passar por isso, né? Nós que estamos vivendo aqui hoje, com certeza, vamos poder falar pros nossos filhos, pros netos, do que aconteceu e eles vão ficar assim, Meu Deus, não acredito. E eu vim falar dos reflexos que a quarentena fez na minha vida e acredito que tenha feito na sua vida também. Porque há um tempo muito difícil. A quarentena me fez perceber que eu sou movida a pessoas. Que o mundo é movido a pessoas. Porque eu conversei com muita gente sobre esse assunto e as pessoas me falavam, Cara, eu tô sentindo a mesma coisa. Fui conversar com a minha psicóloga, que agora eu tô fazendo terapia, inclusive indico muito. Fui conversar com ela e ela falou assim, Yasmin, eu nunca ganhei tanto paciente como eu tenho, pacientes novos como eu tenho ganhado desde que começou a quarentena. Tá todo mundo assim. Quando começou a quarentena, o primeiro dia foi, meu Deus, né? Todo mundo em casa, todo mundo em família. Não, isso vai servir pra alguma coisa boa, blá blá blá. Não, gente. A quarentena me fez um mal tão grande, um mal assim que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Porque todo mundo que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre. Eu sou pra cima, eu gosto de colocar as pessoas pra cima. Eu sempre apareço lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, arroba as minhas deline castiga. Sempre apareço lá no meu Instagram, muito alto astral, levando mensagens de autoestima, de pensamento positivo pras pessoas, pra fazerem elas se sentirem bem. E a quarentena me fez refletir muito sobre isso. Me fez refletir, como eu falei, que eu sou movida pessoa. Desde que a gente começou, é, não poder se encontrar, não poder encontrar com os meus amigos, com os meus familiares, não poder abraçar, não poder beijar. Com o brasileiro tem muito isso, né? Eu comecei a passar por uma crise muito grande, que eu nunca imaginei que eu ia passar. Porque eu sempre fui muito forte. Perdi o meu pai muito cedo. Passei pela perda do meu pai, muito bem, muito forte. Dessa vez, veio a pandemia, essa quarentena, e eu falei, como assim, eu já passei por problemas na minha vida muito piores, né? E eu me deixei cair, sabe? Quem me acompanhou no Instagram viu que eu tava, inclusive me mandaram várias mensagens. Tá tudo bem? O que aconteceu? É, você e o Lucas terminaram? Tô te vendo estranha e tal, porque eu posto o que eu sinto, né? E se eu não tava me sentindo bem, é realmente isso que as pessoas começaram a sentir de mim, que eu não tava me sentindo bem. Gente, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas a ansiedade nunca me incomodou a esse ponto, sabe? Ao ponto de eu não ter vontade de levantar da minha cama, eu não ter vontade de acordar, eu falar, por que que eu estou aqui? E eu só chorava, e aí as pessoas perguntavam, mas por que tu tá chorando? Eu falava, eu não sei, eu só tô chorando, tô mal, eu não sei por quê. E com isso, eu comecei a culpar algumas pessoas, comecei a tentar colocar a culpa nas pessoas, inclusive comecei a colocar a culpa no meu relacionamento de algo que tava vindo daqui, não daqui, né? Tava vindo daqui, da minha cabeça. O que eu queria conversar com vocês hoje é que assim, às vezes você pode, eu queria compartilhar com vocês que eu me senti dessa forma, eu me senti muito mal nessa quarentena. Eu não aceitava estar daquela forma e eu não aceito até hoje, assim, me sentir triste. Mas eu passei a refletir e eu cheguei à conclusão que cara, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem eu não levantar bem um dia. Tá tudo bem se eu não tô me entendendo. Tá tudo bem se eu tô sentindo o que eu tô sentindo e não era pra eu sentir, mas cara, eu tô sentindo. E aí? É aí que vem. Tá tudo bem você sentir isso, mas não tá tudo bem se a gente se mantiver nesse estado de espírito. Você precisa buscar coisas que te façam estar vivo. E hoje eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu nunca tinha passado por isso. E eu sempre vinha falar gente, a gente precisa estar bem, né? A gente tem que procurar coisas que a gente precisa. Mas quando eu passei, quando isso aconteceu comigo, eu pensava, cara, eu dei tanto conselho pra tanta gente e agora é comigo e eu não consigo sair desse buraco. Eu tava literalmente num buraco, gente. Eu tava só me enterrando. Mas eu precisei aceitar que eu tava passando por esse momento pra conseguir sair disso, sabe? Eu vi que a minha fé tava lá embaixo. Primeira coisa, é óbvio que eu pensei eu preciso voltar a rezar, voltei a rezar. Fiz uma rotina na minha cabeça de manhã vou rezar isso, à noite vou rezar isso e comecei a me conectar mais com Deus, pedir respostas pra Ele, né? Comecei a me reerguer, sabe? Comecei a aceitar o que eu tava vivendo, o que eu tava passando, pensar que era passageiro. Não vou dizer que hoje eu estou 100% uau! Tô maravilhosa! Nada já aconteceu na minha vida, não. Eu ainda tô sentindo o reflexo de tudo que eu passei. Então, pouco tempo, né, gente? Porque isso que aconteceu estourou há pouco tempo. Então, foi desde aquele momento ali que começou a quarentena. Só que foi tão forte. Foi uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida que pra mim marcou muito. Mas que eu queria compartilhar com vocês que não é só você que tá passando por isso. Não é só você que tá triste, não é só você que tá desanimado, não é só você que tá achando que o mundo tá estranho, não é só você. Não ache que o que você vê no Instagram das pessoas postando que tá feliz, que tá rindo, fazendo exercício e feliz no seu relacionamento, feliz na sua família, não pensa que ela tá feliz toda hora. Eu costumo dizer que o Instagram é um palco e às vezes a gente quer comparar o nosso bastidor com o palco de quem a gente vê lá nos stories. Ninguém vai aparecer ali chorando, gente. Todo mundo vai querer mostrar o seu melhor lado, o melhor lado do seu relacionamento, o melhor lado da sua família, mas todo mundo tem problema e todo mundo tá sentindo os reflexos dessa quarentena. Não é só você e tá tudo bem, é normal. E deixa eu te falar uma coisa, isso vai passar. Vai passar pra mim, vai passar pra você, vai passar pra todo mundo e eu não tenho dúvida de que vai tudo voltar a ser como era antes. Não desiste de você. Todo mundo tem dias ruins. Eu tenho dias ruins. Mas não se prenda nesses dias. Reze, vai fazer um exercício, vai ver uma série que você gosta, vai fazer algo pra você, vai estar com as pessoas que você gosta e tenha fé. Eu espero do fundo do meu coração que todo sentimento ruim que você vem sentindo, toda ansiedade, todo medo, caia por terra hoje. Que você não sinta mais. Que você possa olhar fixamente pros olhos de Jesus. Não desvia o teu olhar. Olha fixamente pros olhos dele e vai sem medo. Tem uma leitura muito linda da Bíblia que fala assim que deu uma tempestade no mar, tinha uns discípulos no barco. E aí deu uma tempestade muito forte no mar e aí Jesus tava assim na água, andando sobre as águas. E aí Jesus falou pra Pedro assim Vem Pedro, vem. E aí Pedro ficou assim um pouco com medo, mas foi. Ele começou a andar sobre as águas e aí em determinado momento ele começou a ficar com muito medo, ele desviou o olhar de Jesus, começou a ver aquela água e ele começou a afundar, começou a afundar. e ele falou Senhor me salva. E aí Jesus falou assim homem de pouca fé, por que duvidar-se? A gente precisa estar com os olhos fixados. Se nós tivermos com os olhos fixados no olhar de Jesus nós não vamos afundar, nós não vamos cair. Mas a gente precisa ter fé que esse momento vai passar. Então que a gente possa estar nesse momento que a gente tá vivendo nessa quarentena, olhando e prestando atenção exatamente como eu tô te olhando agora. Fixamente pros olhos de Jesus. Você não vai cair. Você não vai afundar. Mantenha o seu olhar nele. Tudo vai fluir da maneira como tem que ser. E eu termino esse vídeo assim. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Não desvia o seu olhar. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.